Abertura Abertura Gente, entre um dos camarotes mais animados aqui da EAPIC está o camarote aqui da Água Viva, da Val. Que é o seguinte, vamos invadir isso daqui, esse camarote, porque o negócio está fervendo aqui, né, Val? Tudo bem? Eu estou vendo que hoje tem um negócio especial, além de ser um camarote especial da EAPIC, hoje está tendo alguma coisa especial. Com certeza, aniversário dos meus anjinhos. Do Guilherme e Gustavo, não é dupla sertaneja. Não, mas é igual. Está certo, eu queria fazer o seguinte, já que hoje é aniversário dele, cadê os dois, estão lá? Cadê os dois? Por favor, o Guilherme e o Gustavo, venha cá, venha cá, as mulheres a gente não quer falar, não. Você é o Guilherme e você é o Gustavo, correto? Bom, vocês sabem que hoje vocês estão fazendo aniversário. Primeiramente, eu quero parabenizar vocês dois por esse dia especial, está certo? Por essa família maravilhosa, que é a família da Água Viva aqui. Grupo Val. Grupo Val. E aí, bichão, mais velho? Ô, tem que estar, né? Tem que estar, né, cara? É. Então está certo. Só que é o seguinte, já que hoje é aniversário de vocês dois, tem que ter alguma coisa, né, para chamar atenção para animar, não é verdade? Tem que ter. Vocês queriam que tivesse uma mulher aqui saindo de dentro de um bolo, toda, né, de biquíni? É, se tivesse, depois as namoradas acham ruim, né? Vamos lá. Você, nessa data, que liga, muita felicidade. Tá pensando que é fácil fazer 18 anos assim, bicho? Ah, não é fácil. Agora já pode pegar o carro, já sai rasgando. A gente tem que tirar a carta, né? A gente tem que tirar a carta, né, bicho? Ah, tem que tirar a carta. Só para o bolo aí, só para o bolo aí. Vai lá. Vamos lá, só para aí. Vamos encerrar essa nossa matéria bacana aqui com essa família maravilhosa. Parabéns a vocês. Obrigado, Wilson. Obrigado mesmo, de coração. Parabéns, Jair. Muito obrigado. Vocês merecem. Muito obrigado. Essa família merece tudo de bom. Muito obrigado. Gente, estou aqui no espaço da ACE, nada mais, nada menos, ao lado do Davis, que é aqui da Regina Presentes, gente. Olha que bacana, que coisa legal. E a Regina Presentes aqui hoje, marcando presença na 38ª EAPIC. Primeiramente, quero parabenizar vocês pelaquela loja maravilhosa, que é um sucesso em São Jôme, em toda a região. E como é que é para você estar participando de uma feira tão bacana quanto essa aqui em São João da Boa Vista, que é a EAPIC, Deide? Obrigado. Está muito legal. Uma coisa que a gente não tinha noção é do movimento de criança durante o dia. Então, a gente veio mais repensando na noite. E existia a preocupação que vem pouca criança para a festa, mas durante o dia, o que vem de criança para ver os bichos, para ver prova de cavalo. Como eu ainda estava numa fase de curtir a noite, eu nunca tinha vindo para cá de dia, de manhã. Mas hoje, acho que juntou umas 300, 400 crianças aqui nesse pedaço. Eu fiquei quase louco dobrando o bichigo aí. Tá certo. Falamos aí com o Davis, aqui é da Regina Presentes aqui, presente com certeza aqui nesse espaço da CE, em São João da Boa Vista, na 38ª EAPIC. Obrigado. Obrigado. Gente, falando em balada forte e ambiente agradável, eu queria falar sabe de quem? da Space Coffee, choperia em Espírito Santo do Pinhal, o meu amigo Márcio. Fecha aqui, Caio. Olha aqui, mostra aqui. Tá vendo, gente? Essa Space Coffee aqui, quantas e quantas vezes o nosso Conexão VIP marcou presença e trouxe todas as informações desse espaço maravilhoso. Primeiramente, eu quero parabenizar você, né? Por essa iniciativa de estar de volta com a Space Coffee, agora tudo novo, uma galera bacana, trazendo grandes eventos aí em Espírito Santo do Pinhal. Queria que você falasse, vão estar acontecendo alguns eventos agora em agosto, né? Isso, viu? Isso, é, agradecer o programa, a gente tá nos apoiando sempre. A gente tá lá, 19 e 20 de agosto, Space Coffee, faz dois anos. Você que esteve na nossa inauguração, né? Faz tempo já, né, viu? Então, convidar toda a região aqui de São João da Boa Vista, pessoal que gosta do nosso trabalho, da Space Coffee, 19 e 20 de agosto. 19, um mega pagode com o Grupo Amizade Verdadeira de São Paulo, Swing Moleque de Pinhal, Descendência Negra de Pinhal e DJs. Três DJs na noite. Você tá brincando? Tudo, tudo isso? Na sexta. Na sexta? Na sexta. Sábado. É, uma das melhores bandas da região que o pessoal gosta muito, West Boys. E tem outra surpresa que a gente vai falar só no dia. É mesmo? Só no dia. Uma mega estrutura de som e luz, tenda na área externa e um DJ tocando na área externa também. Vai ser uma festa diferente. Contamos com vocês a região que vai estar participando, 19 e 20 de agosto. Informações, a Space Coffee tá em todas as redes sociais. Orkut, Facebook, entra, vê a nossa agenda certinha, nossa programação completa. É isso aí, é o nosso Conexão VIP. Arrepiando aqui na 38ª EAPIC. E aí, tudo tranquilo com vocês aí? Gostaram do programa? É, tem muita coisa ainda. É, tem muita coisa. É o seguinte, olha aqui. Eu queria agradecer os três patrocinadores que trouxeram o programa Conexão VIP aqui na 38ª EAPIC, né? Que é o Ponto Alto Acabamentos, né? A loja Bambalalão, que é uma loja infanto, juvenil. É uma loja bebê, infanto e juvenil. É isso aí. É muito bacana, né? Uma loja maravilhosa em São João da Boa Vista, onde nós tivemos um grande prazer de estar mostrando, né? O desfile que aconteceu na esportiva. E também o nosso amigo Rodival, que é da Rodicar Veículos. Em São João da Boa Vista, você querer fazer um ótimo negócio, pode ir na Rodicar Veículos, que lá é tudo de bom. Tá lá o Thiago, tá o Rodival, é, toda essa rapaziada aí. E atende você muito bem. Não só eles, mas todo o pessoal, toda a equipe vai atender você numa boa, certo? Vamos fazer o seguinte, vamos mostrar a nossa agenda, que tá assim de coisa bacana. E você confere a partir de agora no nosso Conexão VIP. Manda aí a nossa agenda. Em julho, acontece a Festa da Batata em Vargem Grande do Sul, de 28 a 31. Dia 28, Zé Henrique Gabriel. Dia 29, João Carreira e Capataz. Dia 30, César Menotti e Fabiano. Dia 31, Milionário e José Rico. Praça de Alimentação, Rodeio e muita diversão. Festa da Batata em Vargem Grande do Sul. Em julho, cobertura total do Conexão VIP. Em agosto, acontece a 19ª Festa do Peão e o 7º Jardim Rodeio Show em Santo Antônio do Jardim. De 4 a 7 de agosto. Dia 4, Mário e Dedé. Dia 5, Paula Fernandes. Dia 6, João Carreira e Capataz. E no dia 7, Mato Grosso e Matias. Garanta já seu passaporte antecipado. Jardim Rodeio Show. De 4 a 7 de agosto. Você não pode ficar de fora dessa. Cobertura total do programa Conexão VIP. Realização Guido Breneventos e Sabor Promoções. E aí, tá afim de concorrer a ingressos para o 7º Jardim Rodeio Show? Então mande seu e-mail conexãoviptv arroba gmail.com E você estará concorrendo a ingressos para o show de Paula Fernandes, João Carreira e Capataz e Mato Grosso e Matias. Mande seu e-mail conexãoviptv arroba gmail.com O Clube Caco Velho apresenta Dance in Days, baile dos anos 60, 70 e 80. É dia 13 de agosto, sábado, em comemoração ao Dia dos Pais. E com dois ambientes. Ambiente 1, Super Panda Século. Ambiente 2, DJ Menezelo. Vem a curtir os embalos de sábado à noite. Baile dos anos 60, 70 e 80. Dance in Days. É dia 13 de agosto, no Clube Caco Velho, em Espírito Santo do Pinhal. Vem aí. A maior sensação de toda a região é o Divino Fantasy. 10 anos, edição especial. É dia 20 de agosto, na Fazenda Bistori, em Vargem Grande do Sul. Uma festa completa com os melhores DJs. E mais uma vez, ela está de volta. Banda Lex Luthor, a melhor banda show do Brasil. É o Divino Fantasy. Dia 20 de agosto, em Vargem Grande do Sul. Você não pode ficar de fora dessa. Cobertura total do Conexão VIP. Dia 27 de agosto, acontece a 13ª edição do Festivinho, no Clube de Campo de Aguaí. Uma super festa que você não pode ficar de fora. Bandas, DJs e muito mais. E com dois ambientes. Cobertura total do Conexão VIP. É dia 27 de agosto, Festivinho, em Aguaí. Essa foi a nossa agenda aqui no nosso Conexão VIP. Muito bem. Gente, primeiramente eu quero agradecer ao Jair Hamilton, aqui da IAPIC, o presidente aqui da festa Jair Hamilton. Tá certo? É. Ele que convidou o programa para que viesse aqui mostrar essa festa maravilhosa. Que, olha, já fazem seis anos que eu tenho mostrado essa festa para toda a região, né? Através da TV União aqui de São João na Boa Vista, né? E agora, através das outras TVs também. Que é a TV direta de Mococa. Obrigado a você aí, de Mococa. A NTV em Andradas. A PTV de Pinhal. Certo? Isso pra gente é uma satisfação muito grande estar mostrando. E eu queria agradecer ao Jair Hamilton aí, que é o presidente da festa. Fez o convite para que a gente viesse aqui cobrir esse grande evento, que é a 38ª IAPIC. E o ano que vem estaremos novamente aqui mostrando tudo isso pra você. Queria lembrar também que eu queria agradecer a todos os artistas que a gente vai estar colocando no YouTube. Agradecendo a todos os artistas que recebeu o programa Conexão VIP. Fez a vinhetinha pra gente. Tá certo? Todos os artistas que estiveram naquele palco. Mostra aquele palco lá. Estiveram naquele palco ali fazendo as suas apresentações. E pra gente foi um orgulho muito grande estar entrevistando todos eles, batendo papo. E mostrando um pouquinho mais a respeito dessa festa maravilhosa. E a gente vai estar por aí em outros eventos também, né? Em outros eventos a gente vai estar aí na Festa da Batata. No Jardim Rodeio Show com o Guido Breno. Estaremos na Festa em Caconde, né? É a Festa em Caconde, que é a Festa do Café lá. E estaremos também cobrindo aí vários eventos em toda a região nossa. Estaremos em Barretos, junto com a nossa batata. A nossa batata Big B, que é uma delícia. Por favor, pega a minha batata. Deixa eu encerrar. Deixa eu encerrar o programa comendo uma batata Big B, que é um espetáculo. Por favor, deixa eu sair aqui. Aí, agora eu peguei a minha batata Big B. Nossa, essa daqui é espetacular. Que é o Salsa e Cebola. Maravilhosa, né? Quero agradecer as crianças também, que assistem o nosso Conexão VIP. E tem um carinho muito grande aqui pelo Tio Wilson. Olha o Tio Wilson. Onde eu vou aqui na Iapim. Gente, o tanto de criança que vem e elogiou o programa. Que adora o nosso programa. Obrigado a vocês. E o criançada, um beijão do Tio Wilson. Um beijão, tá? Então, por aqui a gente vai encerrando mais uma cobertura do nosso Conexão VIP. É claro, encerrando com uma batata Big B, mais uma vez, neste grande evento. Valeu, gente. Um forte abraço e até o próximo programa. Fui. Tchau. Feito um anjo da guarda, você veio me salvar Das garras do medo a me torturar Sei que existem milhões de maneiras de agradecer Escolhi me entregar totalmente a você Eu quero seu amor, não abro mão Você que libertou meu coração O meu amor é seu de mais ninguém Pra sempre quero ser o seu refém